Fala pessoal, aqui é o Davin. Vamos dar continuidade ao nosso detonado de Dragon Quest 3. E antes de mais nada, deixe aquele like, se inscreva no canal. Bom, estamos aqui aos arredores da nossa cidade em andamento, em construção. Aquela checadia básica em nossos status gerais. Contudo, depois dos últimos acontecimentos do vídeo anterior, que conseguimos a esfera roxa e vermelha, nossa localização no mapa, feito de twist, sem mais delongas, bora seguir para o nosso próximo objetivo. Já estamos pertinho de batalha, sem novidades. Os mesmos inimigos de sempre e já chegamos neste monólito. Já o visitamos antes. Vamos apenas usar esse teleporte. Até acelero, porque me dá gastura. Ao que tudo indica, o rei de Samanosa mudou. Ouvi dizer que ele baniu o herói Simon da cidade. Samanosa fica a oeste deste santuário, ao pé das montanhas. Já falamos com este senhor também anteriormente, só para enfatizar. E seguiremos por aqui. Tem uma ponte. Exatamente. Novos inimigos. Essas bruxas são fortes. Tenho que fazer um grind depois. Realmente, elas são terríveis. Cadê o reino ali, ó? De Samanosa. É isso? Tem de batalha. Tô com um pigau na garganta, mas bora lá gravar, né? Estamos aqui, neste ponto no mapa. Estamos no reino de Samanosa. Dorme. Pronto. Aqui, examinando, já encontramos bilhete de Pachise. Aqui tem um terro, o velório. Ó, meu querido marido, por quê? Por quê? Outro solução. O papai nunca mais voltará para casa. Onde ele foi? É, foi para um lugar melhor ou pior. Ele foi executado por falar mal do rei. Que absurdo. Não podemos viver aqui desse jeito. Realmente. Ah, Brenna. Ele era um homem muito bom. Depois que morre, todo mundo fica bom. Ó, Deus. Que Brenna é um discorso em paz. Ok. Aqui, ó. No cemitério, examinem esta penúltima cruz. Da esquerda para a direita. Aqui a segunda cruz. E tem mais um terceiro item, que fica na terceira cruz. Justamente. Beleza, pessoal? Deixa eu me passar para a bolsa. De um leve lagzinho. Acontece nos melhores detonados. Certo. Deixa eu me terminar aqui. Para dar continuidade. Oito pequenas medalhas. Bom, depois que você assistir o enterro ali. Iremos sair. E retornar. E assim, todos voltaram a seus afazeres normais. Podemos até entrar nesta casa ali, ó. Como uma coisa dessas pode acontecer. E pensar que meu marido foi morto. Acontece. A viúvinha. Cá entre nós. Acho que o cajado da mudança está causando a atitude estranha do rei. Não acha? Eu não sei dizer. Hum, entendo. Isso é o que eu pensei que você diria. Então ouvi dizer que os parceiros que tiveram em dispersos acabarão voltando para a taverna de ruída. Ah, tá. Despeça é um encanto, feitiço, ou algo do tipo. Caso eu sentir falta de alguém, vá à taverna de ruída que esse alguém estará lá. Essa mamosa mesmo. Todos os dias as pessoas são presas e executadas. O rei costumava ser tão gentil. Ele ficou louco, possuído. Aqui, ó. Neste jarro. Semente da força. O moleque fala a mesma coisa. Ele ainda não se tocou. A ficha não caiu. Azar dele, inocente. Pessoal, onde fica a arena de jogos, batalhas, coliseu? Eu não vou jogar. Não ganho nada de interessante. Nem medalhas, nem bosta nenhuma. Não me interessa. Já mostrei? É a primeira vez? Então, vamos às compras. Melhor coisa a se fazer. Não tem nada, itens convencionais. Só para mostrar mesmo. Às vezes tem novidades, né? Se valoriza a sua vida, ficará longe do castelo. Sério? E que paramos para a rede de destruir o mundo? Então, acho que não há mais razão para viver. Calma, velhote. Não perca as esperanças. Estamos aqui. Agora sim. Loja de armas e armaduras. Cajado do julgamento. Luva do poder. Destruidor dos zumbis. Quero isso. Paracelas e terra. Aumento um pouco mais o ataque. E é caro, né? Mas tenho muitos dinheiros. Agora eu quero... Não, escudo do dragão. Para flylock. Beleza. Mais um. Sugiro que comprem. Caso tenha ouro o suficiente. Também, né? Um quesito muito importante. Não quero mais nada. Apenas vender o que não presta. Certo. Aproveitei e dei uma organizada ali. No nosso inventário. Aqui acima. Você aparece atrás do comerciante. Nada demais. E vamos para o castelo. De Sá Manosa. Falar com o tal rei. Sou filho de Simon. Eu viajo procurando o paradeiro do meu pai. Dizem que ele está preso em algum lugar. Onde será? Encontraremos? Ou será que não? Nos fundos do castelo. Bem aqui no cantinho. Examinem-me minuciosamente. Encontramos mais uma pequena medalha. Vamos jogá-la para a bolsa. Para se unir às outras. E já podemos voltar a Liyaham. Depois daqui. Ok. Estamos dentro do castelo. Mas não podemos passar. Os guardas não nos deixam. Ficam bloqueando o nosso caminho. Falamos que viemos a pedido do rei. Só que ele descobriu o nosso plano infalível de Cebolinha, né? Não menta para mim! Mas tem esse bobão aqui, ó. Essa é a entrada do serviço. Nós falamos que somos os serviçais. Colou, né? O outro lá não. Mas vai que cola. Entramos pela frente. Aqui tem uma pequena medalha. O jeito foi entrar para o México. Esta cozinha não é o lugar para cavaleiros. Por favor, não me incomode. Se o jantar atrasar, ele me mata. Ok. Não vou atrapalhar vocês. Atrasá-las aqui. Não tem nada. Olha os guardas burrões ali, ó. Alguém chamado Baramos planeja destruir o mundo. Você acha que o rei está sob o domínio de Baramos? No que parece... O que indica, né? Tem várias possibilidades disso estar acontecendo. E aqui, ó. Nós da vida. Vem esse arbusto aqui. Como o rei pode se tornar assim? Não. Alguém deve estar se passando pelo rei. Mesma coisa lá da Rimiko, né? Do vídeo passado. É isso. Rimiko. Lá do... Dragão lá. O... Esqueci o nome do dragão, cara. Caramba. Memória de peixe. Enfim. Esse aqui é o quarto do rei. Na estante. Guia do trapaceiro. Aqui. Também tem um porrete, mano. Que merda, hein? Estamos longe... No jogo. Avançados aí. Em nossa jornada. E o jogo aparece com um porrete. Vai te lascar. Ok. Jogar... Para a bolsa. E aqui... Surgimos atrás do trono. Como vieram parar aqui? Por favor. Deve sair imediatamente. O rei é um grande homem. Faríamos tudo pelo rei. Suas... Mecatraffes. Quem é você, afinal? Sua escória. Como você entrou aqui? Jogue eles na prisão imediatamente. Sim, vossa alteza. Se mexa. Então somos presos. Porque tentamos... É... Conversar com o rei. Dar uma palavrinha com ele, né? O porquê. Ele estar agindo assim. Executando a todos os inocentes. Sem um motivo plausível. Agora por aqui. E seremos jogados numa cela suja. Porém, no entanto, contudo... E calha a boca! Olha só. Temos a chave da parada. É um trouxão mesmo. E aqui, mais uma pequena medalha. Sou um bardo ou nômade? Um homem chamado Simon morreu na prisão de um santuário no lago. Tem a nordeste de Romali. Será que eu vou morrer na prisão como ele morreu? Estar aberto, cara. Aproveite. Deiro fora. A resposta parece sem vida. Não imagina se disfarçou de esqueleto. Os monstros caçam pessoas. É muito assustador. Aparentemente, o espelho de Rá mostra o verdadeiro eu em seu reflexo. E está em uma caverna ao sul daqui. Fui preso por falar sobre isso. Eu não vejo o problema. O problema, meu amigo, é que você nos falou a chave, o segredo confidencial para derrotar toda essa treta. Tem alguém aí? Sou o rei deste país. Alguém roubou o cajado, a mudança, assumiu a minha forma. Descobrimos. E aqui é uma pedra da vida. Será bem útil. Sem sua hora propícia, joga ela para a bolsa. Pronto. Bora seguir. Então o carinha lá nos deu a dica que o espelho de Rá. Aqui, isto dá para se ver o verdadeiro reflexo de qualquer pessoa, independente do que seja. E se encontra na caverna ao sul. E por este motivo, ele foi preso. Porque começou a falar demais. O rei boicotou as ideias dele. E deixou ele lá. Mas abrimos as portas tanto para todos, né? Então eu metei o pé. E é isso mesmo. Batalha. Novos inimigos. Este segurilão ali é forte. Está rodeado aqui, ó. Por um lago de... Veneno. Guardião. Pronto. Sem problemas. E bora. A encontra. Procura. Do espelho de Rá. Aquela recuperada básica. Para o grupo. E podemos dar segmento. Fim de batalha. Por aqui. Exatamente. Nada demais. Vamos direto ao ponto. Sem resenhas. Vários baús. Podem abri-los sem medo. Por enquanto. Semente da força. A maioria deles tem ouro. 56 moedas. Aqui temos... Mais um bilhete de pachise. Temos trocentos. Aqui... 500... Essas tem oito moedas. Aqui temos... Mais 24 moedas. Nós da vida... Vamos usar... De uma vez. Isto... Pronto. Batalha. Aquele... Opa. Subi de nível. Aquela sombra. Dá muito ouro. Mais uma pequena medalha. Muito bom. E 320 moedas. Tem outros baús. Logo à frente. Mas são... Inimigos. Monstros. Dentro dos baús. Aqueles... Tipos semelhantes. Aos canibais. Porém. Ele drena... PM. E por vezes. Também lança... Feitiço de morte. É um saco. Vou derrotar uma aqui. E os outros... Em off. Beleza? Bora lá então. Prontinho. Eu fiz... Por mero capricho. Não se ganha nada com isso. Então aconselho a vocês... Que não lutem. Não vale... A pena. Simples assim. Agora... Vamos... Vamos... Por... Aqui... Não. Por aqui. Mais rápido. Vamos direto... Em batalha... E terra atinge o nível 18. Iremos direto... A procura do espelho de Rá. Caindo neste buraco aqui. E pronto. Estratégicamente em cima dele. Espelho de Rá. Dessa forma... Nós iremos descobrir... O segredinho... Obscuro do rei. O que se esconde por trás... Dessa... Mentirada toda. Aqui tem um item no baú... Logo acima... Esses carinhas... São chatos, viu? Tem alta defesa... Tipo um slime... Só que... Não dá experiência deles. Esse é o problema. No caso que eu estou me referindo... São os slimes de metal, viu? Não se podrão... Normalzão comuns, não. Mais um baú com mímico. Batão. Mais um. E por fim... Uma pedra da vida. Tem mais baús por aqui, ó. Novos inimigos. E Celes atinge o nível 25. Mais um nivelzinho para Celes. Opa! Uma semente do vigor. Aqueles inimigos curador. Eles dropam sementes do vigor. Seria uma boa, né? Fazer um ridezinho aqui. Enfim, é raro. Mais uma aqui no baú. Demoraria séculos... Vai cair umas duas. Não vale a pena também. Boletinho de pachice. Mais um monstro no baú mímico, danado. Minha batalha. E aqui, pequena medalha. Mais uma. Temos quantas? 61 ou 62? Não sei ao todo. Passar tudo para a bolsa. Perda da vida também. Temos duas, né? O resto eu vou vender. Não presta. Beleza. Beleza. E é isso. Podemos escapar. Bom, pessoal. Agora temos que voltar à Samanosa. Porém, temos que voltar lá à noite. Beleza? Prontinho. Vamos apertar o passo? Já entramos aqui pelo México, né? Atrás do castelo. Ignorem todos. Não tem nada de mais a ser dito. Vamos logo ao nosso objetivo. Direto ao ponto. Descemos aqui, ó. No quarto do rei. Ele supostamente está dormindo. Estou tentando dormir. Volte amanhã. Que voltar amanhã, um cacete. Usa o espelho de rá. Que vai mostrar a sua verdadeira forma. Já viu minha verdadeira forma? Que, que, que? Eu não posso deixar você me ver para contar sobre isso. Bora para o pau. Ao contra-chefe Troll. Pessoal, ele pode ser bem difícil. Eu vou aqui tentar diminuir a defesa dele. Isso pegou. Ainda bem o muro para aumentar a nossa defesa. Em seguida, eu vou querer acelerar o nosso grupo. E é isso. Mais nada a ser feito. Se curar a todo instante. E já começarei agora, porque o Terra tomou uma lenhada ali. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Cadê cura mais? Um takap que ele tem, né? Um Moneg Star. Não é outro tipo de ferramenta? Arma? Ah, que seja. Vamos focar aqui. E ele bate bem forte. Ele tem um ataque. Ok. Olha só. Dói um pouco. Vou usar aqui cura mais, né? Sempre. Tome. 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 Ui. Ataca duas vezes seguidas. Não, ele lança uma espécie de defesa também. Ou eu estou enganado. Tem que ficar de olho no HP. Isso. Esse ataque aqui é o tenso. Quando ele bate isso no chão. Aí o bicho pega. Calma aí. Isso. Todos curados. Nossa. Pera aí. Curra mais para a Terra. Tome. Tome. Olha só, bicho. Apelão. Caramba. Isto. Essa espada de fly é muito boa, cara. O quê? Como ousa? Agora você é uma vez engraçado. Maldito. Como ousa? E não vou ressuscitar ele, não. Agora é questão de honra. Vinguem. Tome. 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 Droga. Está tirando pouco dano. Rapaz. Que bicho nojento. Mais forte que o dragão lá do vídeo anterior. Olha só. Droga. Meu fly. Como esse cara tem essa audácia, é muito raro eu morrer em jogos RPGs para não falar nunca. E esse cara foi o primeiro, pelo que eu me lembre, que derrotou o meu herói protagonista, digamos assim. Que misera. Caramba. Ficar me curando aqui. Ah, isso. Pronto. Puta que pariu, rapaz. Trauzinho. Seu FDP. Repostou, foi derrotado. E Loki salvou o verdadeiro rei da prisão, o Loki. E o Fly que se dane, né? E logo amanheceu. O Loki ganhou todos os créditos. É, feito isso. Abram o baú com o cajado da mudança. Não podemos checar porque caiu no menudo de Fly. Ele está mortinho da Silva, temos que ressuscitá-lo. Nunca pensei que você estaria aqui novamente. Obrigado, Loki. Estou em dividir com você. Por favor, cuide-se. Apenas isso? Que rei vagabundo, ordinário, mal agradecido. Vamos ressuscitar nosso amigo Fly. Ganhamos mais por isso. Porque se depender do rei... Vamos pagar uma taxa, ó. Ou jogo capitalista. Toda uma resenha. E pronto. Xenlong ali, ó. Retornou a vida para Fly. Feito isso, também. Cadê? Estamos todos recuperados. Ah, sim, o cajado, né? Vou mostrar aqui para vocês e finalizar o vídeo. Porque estamos com 23 minutinhos. Aqui está o cajado da mudança. Para a bolsa, você também. E é isso. Já terminamos toda a quest aqui do reino de Samanosa. E o segredo do tal rei. Que era o chefe troll. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like para fortalecer o nosso canal cada dia a mais. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.